Admito que, mesmo depois de você partir, eu tinha dúvidas. Mas Iris disse que a pirâmide reagiu à sua presença. É um sinal de que nós estamos no caminho certo, eu acho. Agora que foi até a pirâmide, você deve conseguir revelar toda a memória contida no porta-fantasma da Saguinha. O fato de que você não conseguiu, significa que ainda falta algo. Os ocultos estão analisando as feridas que você tem visto pelo deserto. As áreas em volta delas emanam fortes concentrações de energia psíquica. Eles localizaram uma concentração parecida no mundo do trono. Acho que é isso que precisamos para fazer a memória de Savatun se manifestar totalmente. Leve o porta-fantasma da Saguinha até lá, aí veremos se estou certa. Tomara que finalmente encontremos respostas. Eu sei que você é capaz. E aí O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?